O funcionamento do sistema público de saúde aqui do município neste momento é essencial. Mesmo assim, muitas pessoas estão se perguntando, afinal de contas, quais serviços tiveram alguma alteração por conta do coronavírus. A reportagem que você vai acompanhar agora, com muita orientação, é do Iotoneto. Na Policlínico, os serviços funcionam normalmente. O mesmo acontece nas unidades de saúde nos bairros da cidade. Com o decreto do governo de Santa Catarina, esses espaços continuam com as atividades normalmente. Mas, para a garantia da segurança de quem busca o atendimento e também da equipe médica, consultas eletivas estão canceladas. As unidades de saúde só devem ser procuradas quando houver realmente necessidade. O que é importante falar é que sim, a gente tem encontrado sintomas respiratórios. Dá para a gente confirmar que é coronavírus ou não? Não podemos. Mas é importante que as pessoas estejam em ciência que sim, estamos tendo esses sintomas respiratórios. Então, isso identifica que a gente tem que ter muito mais cautela no isolamento social que foi indicado. O prefeito incluiu no decreto a proibição de visitas nos hospitais da cidade. A medida visa garantir a segurança da equipe médica, dos pacientes e também dos visitantes. Nós estamos tentando levar essa conscientização para as pessoas que isso matou pessoas no mundo e já está tirando a vida de pessoas no Brasil. Então, que nós precisamos nos conscientizar da nossa responsabilidade. Minha, para com os meus pais, avós. Minha, para com a minha família. Minha, para com eu como prefeito, para com a cidade. Mas, em especial, o cuidado que nós todos temos que ter. Além disso, a orientação é o isolamento social. É preciso que as pessoas fiquem em casa para impedir a propagação do coronavírus. As pessoas têm que se isolar em casa, ficar em casa, para que a gente consiga combater a evolução do vírus. Se elas não fizerem isso, a gente não vai conseguir combater. Então, as pessoas têm que ter consciência de não sair. Não há necessidade de sair na rua, elas têm que ficar em casa. É o isolamento em casa que vai fazer a gente impedir a propagação do vírus. Mesmo com o isolamento social, o Ministério da Saúde mantém o início da campanha de vacinação contra a gripe para a próxima segunda-feira. De acordo com o Ministério, é uma estratégia que pode ajudar a identificar novos casos de coronavírus. Vale lembrar também que a vacina não vai proteger contra o novo vírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Blumenau, as estratégias para a vacinação dos grupos de risco ainda estão sendo definidas. No entanto, cerca de 100 mil pessoas devem procurar a imunização. Pela dificuldade, pelo desafio que nós temos encontrado em receber o retorno dos exames do Governo do Estado, nós, enquanto Associação dos Municípios e a Cidade de Blumenau, estamos se organizando para buscar exames independentes. Claro que sigam os critérios técnicos para atender os nossos profissionais de saúde e para atender e avaliar também a perspectiva dos que estão no hospital, muitas vezes com suspeita e sem o retorno positivo, se é corona ou não é. Claro que esse exame não é aberto à comunidade, mas é para atender essas demandas que muitas vezes estão há um bom tempo sem resposta.